Peis, são jogados no lixo junto com restos de comida. Meninas, de apenas 11 anos, violadas por homens velhos por alguns centavos, montadas como animais. Que degradação. Pais e filhas, irmãos e irmãs dividindo a cama. Bendigos e ladrões soltos nas ruas, perambulando em meio a pilhas fedorentas de carne sangrenta e podre. Os chefes de vocês, quem são os homens que vocês cumprimentam na rua? São os Big Blinders. Uma gangue maligna e impiedosa, que cega quem vê demais e corta a língua de quem fala demais. Vocês são piores do que eles. Vocês que aceitam a propina deles desde que a guerra acabou. Vocês que fazem vista grossa. Vocês são bem piores do que eles. Malditos sejam vocês que macham seus uniformes. E ainda tem os fenianos do ira e os comunistas. Esses são piores ainda. Eles se alimentam na fonte de toda essa corrupção. Como larvas em um cadáver. E assim como larvas, quando são deixadas para crescer, um belo dia elas se transformam em moscas e vão esfalhar sua filosofia podre pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Esses, sim, são os seus inimigos. Eu tenho uma besta de três cabeças e é o meu trabalho decapitar cada uma dessas cabeças. E eu farei isso. Eu não confio em nenhum de vocês. Até que ganhem a minha confiança. E isso não é nada fácil. Esses são os homens que vão reforçar suas patrulhas. São homens bons, de famílias religiosas. Hoje ao pôr do sol, eles vão ser nomeados, ganharão uma farda e quando o sol nascer amanhã, eles vão para as ruas. Deus ajude quem ficar no nosso caminho.